Pô, você deixa eu dar uma volta? Depois eu dou uma volta nela, acabei de pegar ela, nem testei ainda, já vem quebrar Você é o Kenny West? Eu sou o 50 Cent Que é isso, rapaz? Gostou, mano? Gostou, gostou? Eu gostei, achei maravilhoso Como que você faz isso, na barra molética?